A distância entre o seu sonho e a sua realização é exatamente o tamanho da sua persistência e da sua fé. Você vai ter muito mais motivos para desistir do que para seguir em frente. A minha trajetória musical vocês conhecem. Eu quero agora falar sobre o que os palcos não contam. Você conhece sobre o seu lado emocional? Você consegue efetivar mudanças na sua vida? Você consegue alcançar metas e objetivos determinados? Eu divido com vocês experiências na minha trajetória de 25 anos na música e na minha vida pessoal que me estimularam e me motivaram a conhecer um pouco mais desse universo. É sobre isso que a gente vai falar no dia 27 de setembro aí em Jaraguá do Sul.